Está encontrando muita dificuldade para estudar matemática para o MP São Paulo? Não consegue aprender geometria? Então, pessoal, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje, está aqui. Vamos dar para vocês uma super dica de áreas e perímetros para o concurso do MP São Paulo. Vocês já sabem. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Antes de começarmos a nossa dica, vamos trocar aquela ideia. Rapidinho. Na descrição do vídeo, temos a nossa lista VIP para esse concurso. Entrando para a nossa lista VIP, você receberá conteúdos gratuitos e exclusivos. No seu e-mail. Toda segunda e quinta vai chegar um conteúdo para você. Resumindo a história. Segunda-feira é dia de... Resumão não. É dia de... Às vezes sai do ar. É dia de... Estudo dirigido. Lembrei. É muita coisa. Aí, cara. É muita coisa. Simbora. É o inimigo tentando agir aqui. Então, segunda-feira... Vamos lá. Anota isso aí. É dia de... Estudo dirigido. E quinta-feira é dia de resumão MPP. Só que fomos além. Além desses conteúdos e do edital, que você também consegue baixar aqui. Fomos além, pessoal. Você, na véspera do aulão de lançamento, que vai acontecer no dia 24. Então, no dia 23, que é numa terça-feira de abril. O aulão de lançamento é dia 24 de abril, na quarta-feira. Na terça-feira, no dia 23 de abril, você receberá um link da pré-venda no seu edital. Com condições especiais para o seu investimento. Você vai receber um descontinho. Mas só será contemplado a galera da lista VIP. Por isso que falamos aqui direto. Entra para a lista VIP. Por quê? Depois não tem chororô. Ah, Marcão, eu quero... Já foi, irmão. A lista VIP só rola na véspera, no dia 23. E só para aquele pessoal, aquela galera que está na lista VIP. Então, somente essa galera vai ser contemplada. Recado dado. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Através das redes sociais. Ou através do nosso WhatsApp. Que está aqui na descrição do vídeo. Eu tenho certeza que esse curso que vamos lançar na quarta-feira, no dia 24, vai mudar a história da sua vida com a matemática. Através de vários depoimentos, de vários relatos que vivenciamos aqui constantemente. A gente tem certeza que o método, ele funciona. Se ele não funcionasse, pessoal, pode ter certeza que eu não estaria aqui. A prova real de que o método funciona, são os nossos alunos. Show? Somos um time. E o time, ele joga sempre junto. Se ele é um time vencedor, ele tem que jogar junto. Então, compramos essa briga aí com vocês. Cara, esse curso vai ser a ponte para o seu sucesso. E lembre-se, o sucesso é uma decisão. Show de bola? Vamos lá? Sim, bora, cara. É isso aí, Marcão. Fiquei emocionado. É para mexer mesmo com você. Vamos lá. Está aqui as minhas redes sociais. Vamos lá. Questãozinha típica da Bonesp. Cai direto. Vamos lá. Caneta. Caneta e papel na mão. Simbora. Vamos embora. Olha aí. Uma folha quadrada. Figura 1. E a outra folha retangular. Então, temos aqui a folha quadrada. E temos aqui a folha retangular. Tem perímetros iguais? A 160. Tem perímetros iguais a 160. Cada uma. Desse modo, é correto afirmar que a razão entre a área da folha quadrada e a área da folha retangular, nessa ordem. Então, pessoal, razão é uma divisão. O primeiro fica em cima e o segundo fica embaixo. O primeiro seria quem? O quadrado. E o segundo seria quem? O retângulo. Perfeito? Então, para achar essa área, resumindo, a área desses caras, sem trocar muita ideia, eu preciso encontrar o valor do x e do y. Então, vamos por partes. Vou colocar aqui. Figura 1. Vamos lá. Tranquilão. Figura 1. É um quadrado. Não é isso? Como é que a gente acha a área do quadrado? É lado ao quadrado. Então, lado ao quadrado... Perdão. Perdão. É o inimigo agindo. Ele me deu o perímetro. Depois que eu acho a área. Perdão. Retificando aí. É o inimigo agindo aqui na nossa área. Então, o perímetro do quadrado. Como é que a gente acha o perímetro do quadrado? O perímetro do quadrado é 4 vezes a medida do lado. São 4 lados iguais. Então, o perímetro do quadrado seria igual a 4x. É como se você somasse aqui. x mais x mais x mais x. Daria 4x. Então, isso tem que ser igual a 160. Perfeito. Legal? 160 dividido por 4. Vai dar 40. 40 centímetros. Lindo demais. Tá aí. 40 centímetros. Esse é o valor do x. Correto? Então, o x vale quanto? 40. Se o x vale 40... Vou até colocar aqui para você... Vamos se enrolar. Se o x vale 40... Eu já tenho condições de achar essa área. Como é que a gente acha a área do quadrado? É lado ao quadrado. Lado ao quadrado. Então, vai ficar 40 ao quadrado. 40 ao quadrado vai dar 1.600. Vou até colocar aqui embaixo para não bolar. Vai dar 1.600. 40 vezes 40, 1.600. Legal? Agora, vamos lá, pessoal. Figura 2. Essa foi a figura 1. Figura 2 é um retângulo. Ele está me dando um perímetro. Aí, eu vou te dar uma outra visão. Não está errado o que você fez. Marcão, está certo o que eu fiz? Cara, autoconfiança. Claro que aqui, eu vou tentar sempre te passar uma ideia, na minha visão, claro, que ela é mais objetiva. Ao invés de você ficar somando 1 a 1 aqui, qual é o bizu? Método MPP. Aí entra o método MPP. Falou em perímetro do retângulo, você vai fazer o seguinte. Perímetro do retângulo é o dobro da soma da base com a altura. Sempre. Falou em perímetro do retângulo? É o dobro da soma da base com a altura. Isso aí otimiza o seu tempo. Aí você vai fazer o dobro da soma da base com a altura. Acabou. Esse é o perímetro do retângulo. Isso tem que dar 160. Está multiplicando, vou passar para o outro lado dividindo. Vai ficar 4Y igual a 160 dividido por 2. 160 dividido por 2. 4Y igual a 80. Perfeito. Y vai ser igual a 80 dividido por 4. 80 dividido por 4 vai dar 20. Vai dar 20. Perfeito. Achei a medida do Y. Se eu achei o Y, consequentemente eu acho a base e a altura. Correto? Aqui é 3Y. Pensa comigo. Se o Y vale 20, 3Y vale quanto? 60. É o trífulo. E aqui é Y. Então aqui a altura vale 20. A área da figura 2 é base vezes altura. 60 vezes 20 vai dar 1.200. Aí o que ele quer na questão? Vamos lá? No comando? Está aqui. Ele quer a razão entre a área do quadrado e a área do retângulo nessa ordem. Então o que eu falei para vocês? O que eu falei para os senhores? Que razão é uma divisão. O primeiro fica em cima e o segundo fica embaixo. Quem é o primeiro? É o quadrado. Então qual é a área do quadrado? 1.600. Qual é a área do retângulo? 1.200. Vou dar um Thundercat Roll. Além do alcance aqui nesses zeros. 12. Pou! Pou! Aí ficou 16 sobre 12. Aí eu vou simplificar esses caras por 4. Tranquilão? 16 por 4 vai dar 4. 12 por 4 vai dar 3. Essa razão pode ser representada também dessa forma. Com esses dois pontinhos. Com o traço ou com os dois pontinhos. Olhando ali as opções. Gabarito. Letra. Bravo! Sensacional! Matamos mais uma questãozinha da MUNESP. Beleza, pessoal? Então é exatamente isso que vai cair na tua prova. Se ele cobrar esse assunto na sua prova, vai cair quadrado ou retângulo ou os dois, como nessa questão. Com certeza vai acontecer isso. Somos especialistas, temos autoridade para passar essa dica para vocês, porque nós não fazemos isso de forma aleatória, nós olhamos as provas da MUNESP, nós verificamos o nível, o que está compatível. Cara, vai cair isso na tua prova. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza disso. Agora imagina você ter um curso com todas essas dicas, com o método MPP, com vários exercícios. livros. Cara, já imaginou isso? Como é que tudo ia mudar na sua vida? E isso vai acontecer na quarta-feira. Dia 23, vamos lançar. Vamos fazer um aulão de lançamento desse curso e você é nosso convidado. Mas você entrando para a lista VIP, estou relembrando, você entrando para a lista VIP, você receberá um descontinho na véspera desse aulão. Terça-feira vai chegar um link de venda no seu e-mail. Cara, não fique fora dessa. Juntos conseguiremos essa vaga. Pessoal, um forte abraço, fiquem com Deus e matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal.